O que tem estourado? O que tem estourado? O que tem estourado? Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública. Claro que senhoras e senhoras já sabem que a TVL é voar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente entra às seis e meia logo depois do radar, termina a boa música do radar. E a gente fica até por volta de sete horas da noite aqui para tratar de vários assuntos. A gente trata do direito consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, direito imobiliário. São todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então você pode perguntar sempre para cada um dos assuntos, sobre cada um dos assuntos que nós tratamos aqui. Ou então, se quiser, pode até também perguntar sobre outro que não seja aquele assunto que está sendo tratado no dia que a senhora e os senhores estão assistindo. Mas espero que a senhora e o senhor assistam sempre o nosso programa, porque realmente ele esclarece todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que eu tratei aqui. E vocês podem fazer as perguntas, vocês devem fazer as perguntas, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br Podem também telefonar para o 32 30 15 30, ou então vocês podem mandar um WhatsApp, mas bem curtinho, né? Um WhatsApp, quanto mais curto melhor, para o prefixo 51 e o telefone 985-946-773. 985-946-773. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e em seguida eu vou dizer para vocês quem é que está aqui participando do nosso programa. Mas antes, eu quero dizer o seguinte, esse programa também é reprisado às 7 horas da manhã. Para quem levanta cedo, não é? 7 horas da manhã é um bom horário para assistir a reprise do nosso programa. Ou então, vocês podem assistir esse programa ao vivo também na internet. Basta que vocês acessem www.tve.com.br E é só clicar ali onde diz TVE ao vivo. Clicando ali, vocês já estão assistindo o consumidor em pauta. Sempre das 6h30 até 7h. Tá bom assim? Então, vamos lá. Vamos lá que eu tenho muitas perguntas e tenho dois convidados para a noite de hoje. Doutor Paulo Dias, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Sempre uma satisfação estar aqui, Machado. Muito obrigado. Hoje veio acompanhado com a família aqui também. Verdade. Aproveitando que a esposa... Você está sendo policiado, né? A esposa e o filho passaram no escritório e já vieram aqui para prestigiar. É. Na realidade, é um policiamento assim... Bom, mas vamos deixar que isso é outro assunto também. Também a nossa convidada de hoje, o juiz do trabalho, doutor Jane Gabriel Cardoso. Boa noite, doutor Jane. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Paulo. Boa noite à audiência do programa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui na companhia de vocês. Que bom. O senhor sabe que toda vez que o senhor vem aqui, os telespectadores saem revigorados porque doutor Paulo, doutor Jane, mas doutor Diego também, quando está aqui, sempre têm informações importantíssimas para dar para todos nós que precisamos de assuntos sobre direito ao trabalho. Tá bom? Então vamos lá, vamos às perguntas. Antes de fazer a primeira pergunta, eu peço licença para vocês. Eu quero só pedir a um telespectador que mandou dizer que passou no supermercado e não foi bem visto por um dos participantes do programa aqui, achou a pessoa antipática, mas todos nós temos os nossos dias em que nós estamos nem sempre muito bons assim, não é? Quem sabe não foi um dia desses. Mas releve, por favor, releve e assista o nosso programa, continue assistindo, porque o nosso programa, ele não é só naquele dia em que esse participante do programa, esse convidado do programa participou. O programa é de todos os dias. Então, por favor, fique tranquilo, manda um grande abraço, peço desculpas em nome da pessoa que o senhor não disse, mas tenho certeza absoluta que vai saber relevar. E muito obrigado pelos elogios que fez a minha pessoa. Doutor Paulo, o Carlos Eduardo mora na cidade de Alvorada. Ele gostaria de saber, diz o seguinte, a empresa está me descontando quando falto ou saio mais cedo? Eles podem me dar advertência ou suspensão, mesmo que me descontem, quando eles faltam ou chego atrasado? Claro que sim, Carlos Eduardo. Uma boa noite para ti, ao pessoal de casa. Carlos Eduardo, a falta, o atraso, ele enseja descontos. É uma forma que o empregador tem de poder ter restituído o tempo que ele está pagando pelo seu serviço. No caso da advertência, a advertência é uma das formas que a empresa tem de chamar a atenção do trabalhador que alguma coisa não vai bem. A advertência vai desde a verbal, num segundo momento ela é escrita, ela pode evoluir por uma suspensão, que a pessoa tem um prejuízo direto no salário, e pode, inclusive dependendo do que acontecer, pode inclusive ser uma justa causa. Então pode haver sim. Doutor Gianni, tem uma pergunta aqui de um telespectador que pede para não ser identificado, um telespectador anônimo. Ele diz o seguinte, trabalhei por quase três anos numa empresa, saí em férias, e um dia antes de voltar, me chamaram e me demitiram. Os motivos alegados são todos caluniosos. Falaram que devido a reclamações contra mim de órgãos do setor público municipal, chegou o momento que não mais puderam segurar-me no emprego. Porém, essas acusações são falsas, diz o telespectador anônimo. Procurei os órgãos e nada constava contra mim. Ele quer saber o seguinte, posso entrar com a ação contra a empresa ou contra a chefia? Cabe dano moral ou existencial? Já que mexeram com a minha autoestima e dignidade. E daí, doutor Gianni? Pois não. Boa noite ao telespectador que preferiu não se identificar. A primeira falha que eu identifico nesses fatos que ele está nos trazendo, Machado, é essa espécie de antecipação do término das férias para, então, ele ser dispensado. Não pode porque, durante as férias, ele está com o contrato interrompido, ele está usufruindo do seu descanso. Então, não poderia ter acontecido isso. Em relação aos motivos que passaram para ele, me chama a atenção porque, aparentemente, ele não é um servidor público que deveria ter sido motivado a sua dispensa. Passaram motivos justificativos para dispensá-lo, não sendo necessário. Ou seja, adotaram uma cautela que não estava prevista e correm o risco de terem, como ele dito, difamado, atribuído a ele a prática de algum crime. E isso, sim, pode atingir a questão da moral do trabalhador. Por ele se sentir, não só ofendido, porque uma simples ofensa pode ser que não gere um dano moral, mas, pela narrativa dos fatos, me parece um pouco difícil de caracterizar esse dano existencial, porque o dano existencial, ele vai muito, muito além. É quando fere, como o nome diz, a existência, praticamente a vida dessa pessoa no ambiente de trabalho. Então, a questão da autoestima, da dignidade, pode ter sido ferida por esses fatos que foram levados ao conhecimento dele. Mas, sem ter conhecimento do que foi dito para ele, fico mais ou menos em questões genéricas e abstratas. O mais aconselhável seria ele, então, procurar um advogado para, então, tecer quais foram esses fatos, quais são as provas que ele tem, para, então, ouvir uma resposta mais concreta do problema dele. Doutor Paulo, a dona Carolina mora na cidade de Santa Cruz. Ela disse que trabalhou durante seis meses sem carteira assinada e sem horário de almoço. Agora, fui demitida. Pagaram minhas verbas recesórias, assinaram a carteira, depositaram o Fundo de Garantia por Termo de Serviço e o INSS. E ela pergunta se ela pode entrar na Justiça pedindo o pagamento do horário do almoço. Boa noite, Carolina. Se a empresa pagou todas as verbas corretamente, com exceção do intervalo do almoço, que não era observado, sim, tu tens direito a pleitear na Justiça do Trabalho essa verba que não foi adimplida. Então, por isso que toda empresa que paga corretamente as suas verbas, naqueles itens que ela pagou corretamente, ela não deve nada à Justiça. Converse com o advogado trabalhista, veja, ele vai fazer algumas perguntas, vai fazer a narrativa. Se houver, além da questão do intervalo que não foi observado, outras verbas que não foram pagas, é possível pleitear na Justiça o trabalho, sim. Doutor Gene, a dona Luísa, ela mora no bairro Tristeza, aqui em Porto Alegre. Um funcionário contratado como serviços gerais, pode realizar pequenos reparos, como pinturas, trabalhos em alvenaria, elétricos e hidráulicos. Essa função engloba serviços de manutenção, ainda que pequenos? Boa noite, dona Luísa. A resposta para a sua pergunta, ela é sim. Uma pessoa contratada para trabalhar no cargo de serviços gerais, como o nome já diz, ela pode fazer vários tipos de serviços, desempenhar várias atividades. É uma forma que alguns condomínios, que algumas empresas se utilizam, justamente para que uma pessoa desempenhe várias atribuições durante o tempo que ela foi contratada para estar ali trabalhando. Inclusive, uma questão chamada reengenharia dos cargos, ela prevê que as pessoas não são mais contratadas para desempenhar apenas uma atividade. Aquilo que se via, principalmente nos filmes antigos do Charles Chaplin, em que uma pessoa era contratada para rosquear o parafuso só no sentido horário, outra era contratada para rosquear no sentido anti-horário, isso ficou um pouco, bastante superado, inclusive por questões de medicina do trabalho, para evitar movimentos repetitivos. Então, as pessoas, elas são desempenhadas para desempenhar várias atividades, e principalmente se o nome do cargo dela é serviços gerais. Antes de fazer a próxima pergunta para o Dr. Paulo, eu quero mandar um abraço para o Marcelo Varela, de Santa Maria, que está ligado no programa da gente. Muito obrigado, Marcelo, fique sempre aí com a gente. Dr. Paulo, a pergunta chegou para o telefone agora, a Dona Mariana, ela mora aqui no centro de Porto Alegre. Mariana, trabalha na área de saúde e quer saber se a empresa deve pagar por feriados trabalhados em dinheiro, ou se não pagar, é obrigada a dar folga? Mariana, recomendamos que tu procure um advogado para te aconselhar, e o advogado vai te perguntar qual a categoria profissional que tu trabalha, se tu é enfermeira, médica, enfim, qual a categoria que tu pertence, pelo sim de saúde, sim, dependendo da categoria, o hospital vai ter que indenizar financeiramente esse feriado trabalhado. Dr. Jane, o Maurício mora na cidade de Gravataí. Minha esposa foi demitida por justa causa. Como trabalhávamos perto, íamos de moto e ela usava o vale-transporte para ir ao curso e dar outras voltas. A empresa alegou que ela era obrigada a usar o VT para ir ao trabalho. Descontávamos 6% do salário dela a título de vale-transporte. Como ela trabalhou só dois meses, sei que tem muito pouco para receber, mas penso em reintegração, pois acho que não agiram corretamente. E o Maurício quer saber o que ele faz, Dr. Jane. Vamos lá. Sr. Maurício, boa noite. Bom, reintegração não é possível, porque reintegração só cabe em casos de estabilidade no emprego, garantia provisória, que não é a situação da sua esposa. No caso dela, houve, foi fornecido o vale-transporte, porque ela declarou para a empresa que ela precisava desse benefício para se deslocar no trajeto casa-trabalho, mas ela não utilizou. Ela se deslocava, como você mesmo informou, de motocicleta. Então, ela solicitou um benefício que não era utilizado, ainda que fosse descontado dela esse 6%, a empresa considerou que a prática não era correta e por isso aplicou a justa causa. Existe a possibilidade de se discutir se a penalidade máxima aplicada ultrapassa a questão de ser razoável? Talvez possa isso ser discutido, mas que houve uma quebra de uma cláusula contratual, houve porque a finalidade e o destino do vale-transporte não foi aquele para o qual o empregador estava fornecendo para a sua esposa. Doutor Paulo Dias, a dona Marli, ela mora na cidade de Alvorada. Trabalho em uma empresa há anos, vou sair de férias e a empresa não vai pagar a peripulosidade, pois estarei de férias e não correrei nenhum risco. Ela quer saber o que a lei fala sobre isso, doutor Paulo? Nós recomendamos que a empresa pague essa peripulosidade, porque haja vista que a trabalhadora sempre faz jus à peripulosidade ou, no caso de insalubridade, nós recomendamos sim que a empresa pague, porque isso acabou compondo a verba. Porém, o adicional de peripulosidade e de insalubridade, eles são pagos na medida que existe o perigo ou existe a insalubridade vivida pelo trabalho. Se afastado a peripulosidade, que é o caso de estar em férias, não faria jus, mas nós recomendamos pelo histórico da trabalhadora receber esse adicional. Doutor Jânio, vou lhe fazer uma pergunta que chegou para o telefone aqui, mas eu tenho certeza absoluta que o senhor vai saber responder, vai poder responder com toda tranquilidade. Saber, claro, que o doutor Jânio vai saber. Se, às vezes, até eu me meto a sabido aqui, não é? O Adelar, ele mora em Santa Rosa e diz que assiste o programa todos os dias. Ele tem um processo trabalhista que está tramitando em Brasília há seis meses. Ele quer saber quanto tempo mais deve demorar para julgarem esse processo. Sr. Adelar, boa noite. Bom, o seu processo está em Brasília, provavelmente porque houve um recurso do senhor ou de alguma das empresas que estão no polo passivo. Existe a possibilidade, claro, do senhor ter proposto ação lá, mas eu vou acreditar que seja questão de recurso. Em relação ao prazo, não existe uma previsão de prazo por um recurso ser analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho ou até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, que não é impossível que o seu processo também seja analisado pelo STF. Então, a questão agora é aguardar. Existe a possibilidade do senhor procurar o seu advogado, entrar em contato com a parte contrária e vocês entabularem, fazerem um acordo, levando em consideração o que é objeto desse recurso, porque é algo que vocês ainda estão discutindo, ou seja, não colocaram um ponto final nessa discussão. Portanto, o acordo me parece que vai ser uma saída rápida para o senhor não ficar aguardando, não ficar ansioso com o término desse processo. Doutor Paulo Dias, o senhor Sérgio, que mora na cidade de Gravataí, gostaria de saber a partir de que dia caracteriza vínculo empregatíssimo? Trabalho de freelance, de segurança, e ouvi que a partir de 15 dias de trabalho não é mais considerado freelance. Isso é verdade? Sérgio, depende. Para ser considerado ou reconhecido vínculo de emprego, basta o primeiro dia, desde que estejam presentes os requisitos da relação de emprego, que são disciplinados pelo artigo 3º da CLT. Um dos requisitos é que o trabalhador, ele preste serviço com subordinação, tendo um chefe, que ele tenha continuidade na relação de emprego, ele não seja eventual, ou seja, se tu é freelance e tu pode te fazer substituir por outra pessoa, ou se vem muito eventualmente, ele não é enquadrado, ele não é reconhecido como vínculo de emprego. Então é a regularidade na prestação de serviço, a continuidade, a não eventualidade, que vão determinar o reconhecimento do vínculo. Procure um advogado para conversar sobre isso, que ele vai te fazer várias perguntas, mas todas nesse sentido. A gente sempre recomenda aqui, procure, os advogados mesmo dizem aqui, procure um advogado especialista na área, porque a gente sempre responde aqui, os advogados respondem, eu digo a gente porque eu estou no meio aqui deles, baseado naquilo que a pergunta oferece, às vezes tem um detalhe a mais, que a pessoa só vai dizer para o advogado, então procure um advogado especialista na área. Que ele vai fazer as perguntas mais específicas. Claro. Por exemplo, Sérgio, se tu vier uma vez por semana, ou duas vezes por semana, mas tu puder te fazer substituir por um colega, tu não pode vir, mas tu manda alguém, não é vínculo de emprego, porque é necessário que haja pessoalidade, além de ser o trabalhador, ser pessoa física, ele tem que pessoalmente prestar o serviço. Então, o advogado, ele vai poder, com base nas perguntas que ele vai fazer, responder com clareza. Doutor Gianni, tem uma pessoa aqui também que pede para não ser identificada, uma pessoa anônima. Trabalhei como gerente de treininha em uma rede de franquia durante três meses. Fui dispensada e assumiu como gerente em outra loja da mesma franquia. Como trainee, acho que é trainee que se diz, ganhava hora extra, mas como gerente, o acordo era compensação de horas e folga. Mas a loja não tem funcionado suficientes para cobrir folgas. Trabalhei um mês sem carteira assinada. No terceiro mês, fui dispensada e não pagaram as horas extras. Como devo proceder? É outra anônima. É isso que eu ia dizer. Boa noite, telespectador anônima. Bom, em relação a essa sua contratação como gerente, me parece que, pela informação, haveria possibilidade de reconhecimento de vínculo por mais um mês, que é esse que você informa, ter trabalhado sem registro em CTPS. Em relação às horas extras, fica uma questão um pouco nebulosa, porque o gerente, de acordo com a CLT, no artigo 62, falando, sendo um pouco, usando um pouco de juridiquês, ele não prevê horas extras, a CLT, nesse artigo, não prevê horas extras para o gerente. mas a senhora está me passando a informação de que foi combinado, que a senhora foi contratada para ser gerente e as horas já seriam remuneradas ou compensadas. Então, teria que olhar um pouco melhor esse caso concreto da senhora para passar uma decisão ou se consultar um advogado para ele aconselhar a senhora. mas se foi contratado, foi pactuado entre a senhora e a empresa que as horas extras seriam remuneradas ou compensadas e elas não foram, a senhora vai ter direito ao pagamento dessas horas e a questão do mês que foi trabalhado sem registro em carteira, também é possível que seja reconhecido o vínculo, ou seja, seja alterado o registro na sua carteira de trabalho. Até porque, doutor Gianni, pela própria pergunta, a forma que foi feita a pergunta, como a própria empresa, ela flexibilizou o pagamento dessas horas, seja por compensação ou pagamento, então não me parece que essa gerente, ela tenha a gestão plena, que ela seja a cargo de confiança. Que seja um gerente, como está no artigo 62 dessa CLT. De fato, o artigo 62, inciso segundo, que é o detentor do cargo de confiança, ele tem autonomia plena, Machado. Ele pode admitir funcionários, ele pode demitir funcionários, aplicar punições, ele tem que receber mais de 40% acima a título de gratificação do que os funcionários que estão abaixo dele. Ele pode decidir não trabalhar, porque ele tem a gestão plena. Então existem alguns requisitos e me parece que como a empresa, ela flexibiliza isso, o cargo, o nome gerente, por si só, né, doutor Jânio, ele não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Por isso que numa eventual ação trabalhista, o advogado, ele vai, no caso, para reconhecimento que ele não tem cargo de confiança e fazer jus às horas vezes, ele vai tentar produzir prova de que ele não era detentor de cargo de confiança. Exato. E a empresa também, ao contrário, mostrar que ele era o pai de todos, o furabolho e o matapiolo, o Guilherme Machado. Então, é um chefe total. Isso eu vi lá em São Gabriel. Aqui, as três principais informações que eu vejo para os telespectadores são, um, existem empresas que contratam pessoas como gerentes que não são gerentes. Dois, como levantado pelo doutor Paulo, o gerente, ele ganha, no mínimo, 40% a mais. Claro, não precisa vir destacado no contra-cheque função de gerente, 40% a mais. Ele tem que ganhar 40% a mais do que as pessoas que estão subordinadas a ela. Então, se os subordinados ganham mil, o gerente ganha mil e quatrocentos, não precisa vir destacado os 40%. E a questão de admitir, dispensar, aplicar penalidades, isso também tem que ver o caso concreto, porque se uma empresa, por exemplo, tem um setor de RH, o gerente não está acima dele. Eu quero pedir desculpas à Lucimara, à Rosângela de Gravataí, ao Tiago de Machado, ao Rudimar de Novo Hamburgo, mais dois telespectadores que não se identificaram, porque não vai dar tempo de a gente responder as perguntas. E eu quero agradecer muito ao doutor Paulo Dias e ao doutor Giane que estiveram aqui brilhantando esse programa mais uma vez. E contribuindo para que as pessoas fiquem mais esclarecidas a respeito do direito do trabalho. doutor Paulo que hoje está sendo fiscalizado aqui direto. Bem de perto. Bem de perto. Lembrando a vocês que amanhã, amanhã quarta-feira eu estarei de volta aqui. E comigo estará o doutor Evanir para tratar de direito comercial. Amanhã nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o imposto de renda. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.